Agora vem aqui comigo que nós temos um quadro para lá de especial agora. Vamos contar a história da Dona Maria José. Ela tem 78 anos de idade, caiu e fraturou a cabeça do fêmur. Está internada no Hospital de Urgência de Trezina esperando para fazer essa cirurgia. A vizinha dela é a Lígia Rocha, que também está cuidando da Dona Maria José. Está com uma campanha para comprar alguns itens pós-cirurgia. O nosso repórter Tony Black está lá ao vivo e tem os detalhes para a gente. É o nosso apelo no ar. Muito bom dia, mais uma vez, minha preferida. Nós estamos exatamente aqui no São Joaquim, na quadra de 25 Casa 19, ao lado da Lígia. Essa personagem que você acaba de citar aí. A Lígia está fazendo um levantamento. A Lígia é vizinha da Dona Maria José. A Dona Maria José precisa de uma cadeira de rodas. Ela precisa de um colchão. E aí está acontecendo exatamente esta campanha. Isso, eu estou, através de vocês, estou pedindo ajuda da população. Quem puder estar nos ajudando. Quem tiver e que não estiver mais em uso, puder passar para a gente, fazer qualquer quantia, gente. Um real, dois reais. O que Deus tocar no seu coração. Porque eu preciso, né, para ter como cuidar dela melhor. Porque ela não vai poder andar agora. Ela já está muito debilitada. Inclusive, ela foi transferida de um lugar para outro, não é isso? De uma enfermaria para um outro local melhor. Foi. Ontem estava prevista a cirurgia dela. Mas devido a ela estar muito debilitada, não deu para fazer. Ela foi transferida da enfermaria para a sala vermelha. Então, ela está praticamente numa mini UTI. Os batimentos dela estavam caindo. Ela estava muito debilitada mesmo. Então, não tinha como fazer. E quem quiser ajudar, como é que vai fazer? Quem quiser ajudar, a gente está com o meu número de PIX, né? Que foi repassado. Que é o 039-431-58390. E também eu fiz uma vaquinha online. Para quem quiser estar ajudando lá também. Então, são 74 anos? 78 anos. Debilitada. Debilitada. Eu não sei, a nossa produção ainda vai colocar ali o PIX. Com certeza, o seu PIX. Repete aí, por favor. É 039-431-58390. Lígia Bandeira Rocha, Banco Neon. Ali é o momento em que ela, em uma imagem para a Solê, é o momento em que ela estava sendo socorrida pelo SAMU. Isso, pelo SAMU. Pelo SAMU, foi. Na terça-feira foi o acidente dela. Ela se levantou da rede para ir ao banheiro. E tropeçou no pinico. Caiu tacando na parede. Eu quero só que você diga que essa produção é bam, bam, bam. Porque nós falamos aqui, ó. Tá lá o PIX. É aquele ali? Confirma? Isso, aquele ali é o PIX. Essa produção é bam, bam, bam. E a nossa apresentadora? Mais rapaz, melhor ainda. É bam, bam, bam também. Olha aí, minha preferida. E sua preferida também. Com certeza. Tá certo. Dá só aqui um toquezinho aqui nessa aqui, porque ela ia chegando aqui na casa e disse você já ajudou um velho e vai ajudar outro. Eu até pensei que era ela, né? Mas ela é a mãe da Lígia. Tá tudo bem com a senhora? Tá tudo bem, graças a Deus. Só queremos essa ajuda aí, viu? Com certeza vai sair. Minha preferida, eu volto contigo nesse quadro maravilhoso. Aí pode acontecer a operação por cima de operação. Esse quadro aqui, eu não abro mão. Que quadro, hein? Deixa a gente mais gente. E com certeza, eu sei que você aí do outro lado tá se sentindo mais gente. A nossa produção, os meninos aí da suíte, todo mundo, com certeza. Porque a Antena 10, ela é povo, ela é gente. Contigo, minha preferida. Oi gente, tá aí você de casa. Deixe o pix aqui na tela da dona Maria José. Gente, ela tá precisando dessa ajuda. Uma cirurgia delicada, um pós-cirurgia que precisa desse cuidado. Gente, é tudo pra trazer qualidade de vida na melhor idade. Ela caiu. Quantos idosos passam por isso? Inclusive, a gente vai refazer uma reportagem sobre esse assunto. Quedas envolvendo idosos. Olha essas quedas. Elas trazem, pode trazer o óbito do idoso. Pode gerar uma série de prejuízos à saúde do idoso. E aconteceu com a dona Maria. Olha só que situação. Você é de casa. Procura essa solidariedade dentro do teu coração, essa empatia. Qualquer valor, 5 reais, 10 reais, mande. Ela tá precisando aí de um colchão. Tá precisando desses cuidados, desses itens aí pós-cirúrgicos. Faça a sua parte. Tenho certeza absoluta que não vale fazer falta. Faça o bem, seja a ferramenta de Deus. Tá aí a informação pra você aqui dentro do nosso Piauí Noir. Eu sou fã desse quadro, principalmente aí tendo à frente o nosso especial e ilustre Tony Black. Eu sou fã do nosso Piauí Noir.